É ao vivo, tá? Mais um ano do que é, meu Deus? Aumenta esse paredão aí, Márcio! Aumenta a JBL, o celular Chama, 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 é o best-seller Tu quer ver confusão na frente do... Tu quer ver o paredão É só soltar o que é, que começa o de matelo Elas botando pressão, é briga de rabetão É isso que nós quer ver, de que amendo o som Quero ver rabetão, quero ver rabetão Oba, babá, balançando e fazendo confusão Quero ver rabetão, quero ver rabetão Deixa as meninas dançar, ninguém separa não Eu quero ver rabetão, eu quero ver rabetão Oba, babá, balançando e fazendo clavosão Quero ver rabetão, quero ver rabetão Deixa as meninas dançar! Olha aí, Márcio! Olha aí, Márcio! Tu quer ver confusão na frente do paredão É só soltar o piseiro que começa Eita porra, elas botando pressão, é briga de rabetão E é isso que nós quer ver, de que amendo o som Quero ver rabetão, quero ver rabetão Oba, babá, balançando e fazendo confusão Quero ver rabetão, quero ver rabetão Deixa as meninas dançar! Quero ver rabetão, quero ver rabetão Quero ver rabetão, quero ver rabetão Quero ver rabetão, quero ver rabetão Deixa as meninas dançar, ninguém separa não Toma, toma, repressão, menino Chama! Quer mais uma, quer mais uma, quer mais uma do DJ Quer mais uma, quer mais uma, quer mais uma Ei, 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 mais uma do DJ DJ IBC Quer mais uma do DJ Tipo do DJ